Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Estamos com 15 palpites para esta quarta, e lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, para que possamos estar trazendo os melhores palpites, galera, com as melhores análises todos os dias. E vamos para os palpites. Primeiro jogo pela Espanha La Liga, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Granada. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer, com o possível placar exato 2x0 casa. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Chelsea contra a equipe do Arsenal. E o nosso palpite para este jogo, casa ou empate, com o possível placar exato 2x1 casa. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela França Liga 1, temos a equipe do Angels contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer, com o possível placar exato 2x0 fora. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Inglaterra Premier League, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Briggston. E o nosso palpite para este jogo, mais de dois gols e meio na partida, com o possível placar exato 3x0 casa. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Espanha La Liga, temos a equipe do Osasuna contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer, com o possível placar exato 2x0 fora. E vamos para o sexto palpite. Agora pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Brasiliense. E o nosso palpite para este jogo, casa para vencer no primeiro tempo, com o possível placar exato 2x0 casa. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Fortaleza contra a equipe do Vitória. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, com o possível placar exato 2x1 casa. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Goiás contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, com o possível placar exato 2x1 fora. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Tocantins contra a equipe do Atlético Paranaense. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer, com o possível placar exato 2x0 fora. E vamos para o décimo palpite. Agora pelo Brasil, Série A, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Palmeiras. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, com o possível placar exato 2x1 casa. E vamos para o décimo primeiro palpite. Ainda pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Curitiba contra a equipe do Santos. E o nosso palpite para este jogo, mais de um gol e meio, com o possível placar exato 1x1. E vamos para o décimo segundo palpite, galera. Ainda pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Juventude contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para este jogo, fora o empate, com o possível placar exato 2x0 fora. E vamos para o décimo terceiro palpite. Ainda pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Ceilândia contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer, com o possível placar exato 1x0 fora. E vamos para o décimo quarto palpite. Ainda pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para este jogo, fora para vencer, com o possível placar exato 3x1 fora. E vamos para o décimo quinto palpite. Ainda pelo Brasil, Copa do Brasil, temos a equipe do Tombense contra a equipe do Ceará. E o nosso palpite para este jogo, fora o empate, com o possível placar exato 2x1 fora. E lembrando galera, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe o nosso vídeo para que possa chegar mais pessoas, para que o YouTube possa recomendá-los, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho